Então, acabei de sair do banho e estou começando um vlog pra vocês, que é o vlog do meu Natal. Ai, gente! Na verdade, meu Natal não, é o Natal da minha família. Mas, nossa, hoje eu já me emocionei muito, muito, muito por tudo, sabe? Tipo, nossa, eu tava com o meu pacotinho aqui na minha barriga nesse dia tão, tão, tão especial pra mim. Eu sempre amei demais o Natal e a gente achou que esse ano seria um Natal muito difícil, porque no início do ano a gente perdeu a nossa avó. E, então, a gente, né, já tava, tipo, sem muita esperança pra um Natal importante, um Natal especial. E é isso que Deus nos surpreende sempre e mandou o meu pacotinho. E eu tô passando o Natal com o melhor presente da minha vida. E isso é muito incrível. E assim, eu vou começar esse vlog antes de me maquiar, porque eu sei que eu vou me emocionar muito. E não quero borrar minha maquiagem, então eu resolvi começar esse vlog agora pra vocês, com essa cara mesmo. Mas já já eu apareço bem bonita aqui, tá bom? Eu prometo. E, então, é isso, gente. Me acompanhem nesse Natal, meu e da minha família. Nós vamos fazer lá na casa da mãe. E cada um tá levando um prato salgado, sorvete e bebida. Eu tô levando um fricassê de frango. E depois eu mostro pra vocês as comidinhas. Mas eu queria muito trazer vocês com esse dia especial, com esse Natal especial, que vai ser o Natal mais incrível da minha vida toda. Porque o meu presente tá aqui na minha barriga. E eu vou mostrar pra vocês como está a minha barriga, tá bom? Olha o meu presente aqui, gente. Olha o meu presente. Olha que barrigão. É o Natal mais especial, né, filho? Filho, é o nosso primeiro Natal junto, meu amor. Ai, essa mamãe é muito boba. Ai, filho, imagina o ano que vem. Tudo, tudo, gente, tudo. Eu fico imaginando o ano que vem com ele aqui, sabe? Tudo que eu faço, tudo. Hoje mesmo eu fico pensando, nossa, o ano que vem vai estar muita correria. Porque o ano que vem ele vai estar aqui com a gente. Tudo eu imagino você, meu amor. Ai, como eu sonhei com esse momento, gente. É tão incrível, né? Quando a gente realiza um sonho. Mas hoje é dia de festa, o choro de emoção. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Então, vamos lá. Vou me arrumar e já já eu volto aqui, tá bom? Pra mostrar pra vocês o look, pra mostrar tudo pra vocês. E vou tirar essa cara de choro, vou tentar tirar essa cara de choro. Ó, fugi da festa pra mostrar o meu look pra vocês. Mas já vou trocar o sapato. Tá de salto, mas já vou pôr uma rasteirinha. Mas olha a barriguinha. Tá grande, né? Esse é o meu look. Do Natal. Eu e o bebê. Ó. Viu? Ele é amoroso. Ele é amoroso. Aí ela pegou ele. Aí ele pegou ele. Ele é amoroso. Ele é amoroso. Meus ombros. Eu gostaria de... Como é que era, Mário? Eu gosto de todos. Ah, eu gosto de todos. Queria tirar todos. É. Mas a gente falou só. É. E assim, ó. Meu amigo, meu amiguinho. Meu amigo, minha amiga. É o Bençolinha. Ele falou meu amiguinho. É, Nerildo. Não, não. Nerildo Júnior. Poderia ser. Gostaria de ter pego o Nerildinho. Mas não fui eu. Não foi dessa vez. Não fui eu. Nerildo Júnior. Mas é uma pessoa que... Muito amada. É. Não, eu sou muito amada. Muito amada, né? Muito amada. Vai ser muito amada. Eu não sou. Eu não sou. Então já vamos direto no assunto. Meu amigo, meu amiguinho. Não é o Gabriel. Meu amiguinho. É trapalhão, é bagunceiro. É o Nerildo. É. Nerildo Júnior. Ele já sabe. É. É Nerildo. É. É o Nerildo que não é. Também? Oh, vários. Vamos abrir, Nerildo. Oh, eu peguei. Você sabe que você viu. Ô, mano. Uma graça, hein? O... É o teu cunhado que quer botar. Tá lordo? O que é esse? Sério? Você não botar esse nome? Vou abrir. Vai embora. Daí quando o vô pega o Nerildo, ele dá mais que um presente, né? Ah, aqui, ó. Então, agora, o amigo secreto do Nerildo. Tem que passar a touquinha. Tem que passar a touquinha. A touquinha na barriga. A touquinha na barriga. É, a touquinha na barriga. A touquinha na barriga, né? Deixa eu ver se... O amigo secreto do Nerildo. É, eu acho que quando eu falar quem é, vai ser muito fácil. Se vocês assistiram, o meu vídeo no YouTube vai ser bem fácil. A pessoa que o Nerildo pegou foi a segunda pessoa a saber que o Nerildo estava a caminho. É! É a Tia Tata! É a Tia Tata! É a Tia Tata! O meu amigo secreto... Não. Vai. Deixa eu ver. Tanto, tanto, tanto. Tipo assim, ele não colocou o que queria. Então, foi muito difícil ir atrás do que ele queria porque eu não sabia jeito nenhum. Aí, eu peguei, pensei e falei, ah, vou comprar esse aqui porque eu acho que todo mundo usa e ele vai usar e ele vai gostar. Eu não vou usar. Não, é tudo! É... O meu amigo secreto é o... Matheus! Matheus! Eeeeee! Oi, Matheus! Oi, Matheus! Oi, Matheus! Olha, eu não sabia o que que ia dar. É, não botou o que queria, eu não tenho opção. Olha, Matheus é uma boneca. Eu espero que você brinque bastante com ela. Todo mundo usa boneca. Oi, Matimir. Onde é que tava, Matheus, Matheus? Oi, Matheus. Oi, Matheus. De nada. Ó, vou passar pra você. Só eu, Matheus. Muito, camarada. Sou eu, Matheus. É o teu pai. É inteligente. É você postar vídeos no YouTube. Eu. Vai ter um bebê. Eeeeee! É inteligente. Eu. Eu duas vezes. Eeeeee! Olha, olha que lindo. Olha que final tava. É fome, Chico. Aê, é legal. Deixa eu bora a toquinha e abrir o meu presente. Cadê teu presente? Vai, Matheus. Calma, eu vou abrir o meu presente primeiro. Ai, que linda. Ai, eu amo a gente. O meu amigo secreto. O que que eu vou falar com essa pessoa? É a Lula. É o pai do meu filho. É o pai do meu filho. Não é. Não é o pai do meu filho. O que eu posso falar com essa pessoa? Que ela me ama muito. Que eu sou tudo na vida dessa pessoa. Que eu sou a pessoa incrível. Mais incrível da vida dela. Ela gosta da minha presença. De me abraçar. De estar comigo. É, eu sei. É uma pessoa que me ama. É uma pessoa desastrada. Você tem uma pessoa que a gente às vezes é cura. Então tem dois. Tem dois. É o Gabriel. É o Gabriel. Gabriel, não vai derrubar aí a televisão, Gabriel. Tá, tá. Olha a janta. Olha a janta. Rasanha, fritas e ceia, rarque, rio, maionese, purê, torta, escondidinho, a tata. Pessoal, a senha tá na mesa. Atrás da grávida. Temos preferencial, temos preferencial sim. Vamos lá. Temos preferencial. Temos preferencial. Cinco. Gabriel, pra cima, hein? Feliz Natal! Feliz Natal, pai! Feliz Natal! Mas já deu meia noite. Já? Já deu meia noite. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Eu gostei de aparecer tudo de bônusca. Tô sabendo que eu tava ainda. A família! Forte, saúde, mãe! Provação da saúde! Tenha saúde e felicidade! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal, filha. Vou απ' o ganhou, mãe! Feliz Natal, filha! Feliz Natal! Feliz Natal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?